Acabou o jogo vocês, já acabou Don't be scared, I'm here with you Ah nós temos um amigo que está conosco, é? Ah vocês já me estão a cagar todos vocês, eu não quero jogar a isto Eu não quero jogar a isto vocês, por favor Quem é que manda Sills, que é que estás ganhando isto Quem Sills? Tu vais cagar tudo Sills, oh my god Eu, eu, oh meu Deus, eu não consigo jogar a isto vocês, porquê que eu meto nisto? Oh my god Luz da manhã Desliga a luz do quarto, palhote Como é que desliga a luz do quarto, meu? Fui, ui Ah não brincos comigo, então vale alguma coisa Ui Não, 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 não Fecha, fecha a porta Sills Outra magia agora Eu agora fico aqui? Eu não acredito Oh my god, eu não acredito Na sério Zez? Ai, vamos dar uma coisa má Acabou o jogo Zez, já acabou Foda-se, na sério Zez? Oh my god Pôs o mais baixo Vou se lixar Foda-se, tava ali um gajo Oh my god Sério? Tava aqui um gajo na cama Oh my god Eu não acredito Eu não acredito Oh my god Não acredito Eu não acredito O que é que eu faço? Oi, desculpa desculpa, palhaços! Ai, desculpa, desculpa, palhaços. Oh, meu Deus. Ah, mas eu saio daqui. Oh, meu Deus. Ah, essa é de aqui, ó Ah, meu Deus Sai daqui, palhaço do Cáceres Ah, vai-te embora, vai-te embora, por favor Sai daqui, sai daqui Ai, 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 ai Ele tá um de cada lado Ele tá um de cada lado Ele tá um de cada lado, Zez Eu não acredito, Zez Eu não ouvi ele porquê, Zez Porquê que eu não ouvi? Porquê que é o respirar, Zez? Tchau 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 Tchau